Tá aí, pessoal, minhas rabanadas de padaria, tá bom? Ó, rabanada de forno, assadinha, já passada no açúcar com canela. Olha como fica lindo. Pessoal, fica super suculenta. Olha isso, ó, vou balançar aqui pra você ver como é que ela tá molinha. Deixa eu ver se eu consigo partir ela com uma mão só, ó, ó. Olha como é que ela fica molhada por dentro, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Só um recadinho antes da receita, tá? Pra você que precisa se aperfeiçoar ou aprender do zero a fazer salgados para ganhar dinheiro, eu te apresento o meu curso online, tá bom? Lá no meu curso online você vai aprender recheios variados, massa para assar, massa para fritar, modelagem, quando fornear do jeito correto e muito mais, muitas dicas pra vocês, tá bom? E claro, no final do curso você ainda tem o seu certificado de conclusão, tá bom? Faça como milhares de pessoas, pessoal. Venha para a família Escola de Salgados. Vem comigo! Pessoal, a melhor forma de você ter uma rabanada, tá, suculenta, essa aqui eu vou cortar ela assim, é você cortar ela no mínimo, pessoal, dois dedos pra cima, tá, até três dedos, pra ela ter miolo suficiente pra você molhar bastante, tá? Eu gosto de cortar a minha envesada assim, porque você deixa a rabanada maior, tá? Ó, fica bem bonitona. Eu vou cortar todas elas aqui e eu já volto com vocês. Segunda parte, pessoal, fazer a calda que você vai molhar os seus pães, só. Eu tô usando aqui, ó, pra três pães, um litro de leite e duas caixinhas de leite condensado, tá? Misturou, tá pronta a calda, tá? A rabanada é feita em três etapas, tá, pessoal? Cortou o pão, fez a calda, molhou na calda e depois você vai passar nos ovos pra selar, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Vou só misturar aqui, ajeitar a bancada e já volto com vocês já passando a rabanada na calda e selando, já colocando na forma, tá, que ela vai pro forno. Essa rabanada é rabanada de forno, rabanada de padaria, tá, pessoal? Agora, pessoal, tudo organizadinho aqui e agora, ó, calda primeiro, molha bem o pão, tá? Bem molhadinho e depois você vai selar ele aqui no ovos. Pronto, já vai arrumar na sua assadeira. Pessoal, a assadeira tá busuntada bastante com margarina, tá? Não polvilha, é só busuntá-la bem com margarina pra depois facilitar de você tirar a sua rabanada, tá bom? Então, ó, eu vou passar aqui todos os pãezinhos na calda e selando ela aqui e depois eu volto com vocês, tá bom? Tá aí, pessoal, já finalizei todas as minhas rabanadas, né, já molhei, coloquei aqui na assadeira, tá? E agora eu vou levar pra assar. Forno, pessoal, 250 graus, eu li com 10 minutinhos de antecedência, tá bom? Ela deve estar assada entre 25, 30 minutos ou um pouquinho mais, tá? O importante é que na metade desse tempo você tem que virar ela, porque ela vai dourar essa parte de baixo que tá colada na assadeira com a margarina. Aí você vira pra ela dourar a outra parte, tá bom? Assim que eu fizer os dois processos e a minha rabanada estiver assadinha, eu volto pra mostrar pra vocês e finalizar essa rabanada juntinho, tá bom? Então já volto, não sai daí não. Tá aí, pessoal, minhas rabanadas de forno, rabanadas de padaria, tá? Já estão assadinhas, tá? Dourou um lado, eu viro pra dourar o outro. Tá bom? Elas ficam com aquele gostinho de margarina, tá? Agora, eu só vou separar ela aqui com cuidado, mas ela tá quente ainda. E eu vou passar no açúcar com canela, tá? Isso aqui é fácil, não precisa nem eu indicar pra vocês. Já vou mostrar pra vocês ela finalizada, tá? Passada no açúcar com canela. Mas como eu coloquei muitas rabanadas, ela acaba dando uma grudadinha. Aí separo com a espátula e depois passo no açúcar com canela, tá bom? Vou finalizá-la aqui e já volto com vocês. Tá aí, pessoal, minhas rabanadas de padaria, tá bom? Ó, rabanada de forno. Assadinha, já passada no açúcar com canela. Olha como fica lindo. Pessoal, fica super suculenta. Olha isso, ó. Vou balançá-la aqui pra você ver como é que ela tá molinha. Deixa eu ver se eu consigo partir ela com uma mão só. Ó, ó. Olha como é que ela fica molhada por dentro, pessoal. Ó. Ó, chega a ficar cremosa. Celular, pessoal, não... É difícil de dar zoom. Ó. Ó, super molhadinha. Vale a pena você fazer. Economiza tempo e você não vai ingerir a quantidade de óleo que a outra acaba capturando, tá? Então, ó. Já aproveita e deixa o seu like. Compartilha muito esse vídeo aí. Tá? Ajuda o canal. Faça. Volte para comentar. Tá bom? Olha, pessoal. Receitinha campeã que as padarias fazem aí. E bomba não faz venda nessa época. Tá ok? Um beijão pra todos. Um grande abraço. E até mais. Um beijão pra todos.